Yeah, yeah, yeah Estava satisfeito só em ser teu amigo Mas o que será que aconteceu comigo? Aonde foi que eu errei? Às vezes me pergunto se eu não entendi errado Grande amizade com estar apaixonado Se for só isso logo vai passar Mas quando toca o telefone será você O que estiver fazendo eu paro de fazer E se fica muito tempo sem me ligar Arranjo uma desculpa pra te procurar Que tudo mais eu não consigo evitar Porque eu só vivo pensando em você Vivo pensando em você É sem querer Você não sai da minha cabeça mais Eu só vivo acordado a sonhar Vivo acordado a sonhar Nós dois às vezes penso ser um sonho impossível Uma ilusão terrível Eu já pedi tanto em oração Que as portas do seu coração Se abrir sempre eu te conquistar Mas que seja feita a vontade de Deus Se ele quiser Se ele quiser então Não importa quando, onde e como eu vou Eu faço tudo pra chamar tua atenção Vez em quando eu me despeço Vez em quando eu me despeço pelas mãos Engula seco o ciúme Quando o outro apaixonado Quer tomar de mim tua atenção Coração apaixonado é bobo Um sorriso teu eu me derreto todo O seu charme e teu olhar Tua fala mansa me faz delirar Mas quanta coisa aconteceu e foi dita Qualquer mínimo detalhe era pista Coisas que ficaram para trás Coisas que você nem lembra mais Mas eu guardo tudo aqui no meu peito Tanto tempo estudando o seu jeito Tanto tempo esperando uma chance Sonhei tanto com esse romance Que tolo mas eu não consigo evitar Porque eu só vivo pensando em você Vivo pensando em você É sem querer Você não sai da minha cabeça mais Eu só vivo acordado a sonhar Vivo acordado a sonhar Imaginar Nós dois às vezes penso ser um sonho impossível Uma ilusão terrível Será? Eu já perdi tanto em oração Que as portas do teu coração Se a brisa sempre eu te conquistar Mas que seja feita a vontade de Deus Se ele quiser então Não importa quanto onde Como eu vou ter teu coração Eu não sei só tem o coração Você não sabe que